Olha! Só colocando na mão. Vou trocar. Gripado. Saindo da gripe. Mas... Vamos que vamos. Glória a Deus. Shalom, povo querido. Deixa eu tocar até um chofar aqui. Chamar os anjos agora, hein? O pulmão... Perdão, não foi uma boa ideia. Forneci o pulmão. Pulmão, ó. Tá um surto de gripe aí. Terrível, né? Mas amei. A intenção é boa. Tá? Já vamos orar. Vou tentar fazer lives lá de... De Maputo, Moçambique. Né? Quarta-feira já embarco. Um voo pra São Paulo, outro voo pra... Doha. Doha. Shalom, Apóstolo Luiz. Verdade. Várias pessoas tendo sonhos com a missão na África. Né? Várias pessoas me entregando profecia também. Ontem, Apóstolo Luiz Célio, mandou um paralítico levantar lá em... Mogi das Cruzes. Me mandou um pedacinho do vídeo. Amanhã ela vai... Postar esse vídeo pra vocês. A Bia, acho que vai postar. Né? E eu falei pra Luiz Célio. Deus te mandou um sinal, Luiz Célio. Deus te mandou um recado. Aí ela tava toda feliz aqui contando. Eu falei, Deus te mandou um recado. Pregações... Tem milhares acontecendo. Dezenas de milhares de mulheres pregando. Agora eu disse pra ela, eu não me lembro... Na última década... Tá, queridos? Talvez nem nos últimos 20 anos... Eu não me lembre de ter visto, na minha vida, na verdade... Nenhuma mulher dando ordem pro paralítico andar assim em vídeo. Na internet. Eu soube que mulheres fizeram isso. Mas que eu vi... Com os meus olhos... Nenhuma. A Nilcele é a segunda vez que eu vejo... Ela dando ordem pra paralítico. Porque eu tava presente, né? Perdão. Uma vez eu tava presente e uma vez eu vi em vídeo. Que é essa. Agora. Né? Mas eu disse pra ela... Deus tá mandando um sinal. Né? Que ele tem muito que... Que entregar. Uou! Ó! Tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado. Já tá meio frio ainda. Eu fico arrepiado. Meu Deus. Né? Mas então, queridos... Eu tô impactado... Com o vídeo que eu ouvi dela ontem. Já sei que ela opera essas coisas. Às vezes não tem ninguém filmando. Né? Mas agora também tem vídeo. Então... É... Eu disse pra ela. Fazer a diferença. Tá? Às vezes é fazer o que ninguém tá fazendo. Sabe? Ser sal. Ser luz. Não andar junto com as multidões. É justamente você tá separado. Fazendo o extraordinário. E... Eu sou suspeito de falar, né? É a minha esposa. Mas analisando como o homem de Deus nessa terra. Com mais uma alma que tá tentando obedecer a Deus. Quantas mulheres... Eu vi nessa vida que... Deram ordem pro paralítico levantar. Ou que operam... Maravilhas e milagres como eu tenho visto. Ou que operam um sinal em específico. Um sinal em específico. Eu só vejo apóstolo operando. Um deles só ela. Nem eu opero. Ela tem um manto com Deus que é bem particular. Ela vai adorando ao Senhor. Chega no momento que ela fala... Os anjos vão... Buscar as pessoas na cadeira. Aí os anjos vão... Começam a empurrar as pessoas pra frente. Parece que eles vão dando toquinhos nas costas. Vão trazendo. E aqui na frente do altar elas desmaiam. Eu já vi isso acontecendo já umas oito... Vezes ou mais. Mas daí o templo fica cheio de glória de um jeito. Pessoas caem por todo lugar. É aquela glória tão forte. E por que que eu estou falando isso? Porque queridos tem coisas que hoje nós vemos no meio que nós vivemos. O evangélico, no meio dos cristãos, sei lá. Envolvendo os carismáticos, envolvendo os padres, os pastores, os líderes, os mais liberais, os mais tradicionais, os mais petencostais, os neopetencostais. E Jesus disse pra todos nós, pra todos esses grupos. Ele falou, os meus sinais seguirão os que creem. No meu nome vocês vão fazer as obras que eu faço e coisas ainda maiores. Então se tiver acontecendo algum sinal maior, sabe? Eu acho tremendo. No último treinamento nosso eu estava falando sobre a operação de anjos. E o Espírito Santo revelou uma pessoa, ela veio aqui pra frente. O Senhor Barbuda. E o anjo tocou nela de uma forma que a camiseta dele ficou mexendo na coluna. Problema antigo de coluna. E a gente falando que Deus poderia trazer os anjos ou não na frente das pessoas que... Ele não traz os anjos pra fazer um show e pra mostrar. Ó, o Ronaldo sabe trabalhar com os anjos, mas... A gente estava falando sobre trabalhar com anjos. E o Senhor veio no meio da pregação e revelou uma pessoa que tinha um problema sério nas costas. Acho que de vinte e tantos anos. A pessoa subiu o monte e deu testemunho lá em cima do monte. Minhas costas estão... Minhas costas não, né? Minha coluna está nova. Minhas costas estão como se tivessem sido restauradas. Não sinto mais dor. O que que eu quero dizer com isso? Que nós estamos avançando. Que nós estamos... A internet aí, Tutuí. Cortou um pouco aqui, queridos. A internet. Queridos, nós estamos conseguindo avançar. Não estou jogando confete em nós. Estou dizendo que nasceu uma fome dentro de nós há uns 15 anos atrás. De buscar o Senhor com dedicação. Buscar com esmero os melhores dons. Buscar um são. E... Essa voz está ecoando. Nosso cara está transbordando em outras nações. Sabe o que eu estou querendo dizer? Essa fome está se transformando em respostas de Deus para nós. Isso é maravilhoso, sabe por quê? A gente não está se achando. Nós não estamos se achando. Nós estamos apenas... Recebendo de Deus o eco que daqui nós enviamos. Nós enviamos um sinal. Fome... E o Senhor devolveu um sinal como resposta. Águas vivas... E tem cheiro. Né? Eu ia dormir agora há pouco. Passei mal o dia todo. Com... Gripe. Gripe forte. Remédios fortes. Dormi boa parte do dia. Eu odeio dormir. Como é que eu não gosto? Eu odeio. Eu não gosto de dormir de jeito nenhum. Sabe? Dormir para mim é um pédio. Eu fico... Às vezes acordo de noite e falo... Meu Deus. Não nasceu esse dia. Que demorado. Eu quero viver tudo. Logo. Né? Não cheio de ansiedade. Mas... Vontade de viver. Sabe? Eu não sou daqueles que gostam de ficar na cama. Respeito os que fico. Mas não gosto. Nem tão pouco eu prego que Jesus está voltando. E nem vou pregar. Eu quero que ele demore. Para chegar aqui e me encontrar com bastante obra feita. Sabe? Não quero que Jesus venha logo. Eu quero fazer o máximo. De verdade para vocês. Eu vejo gente pregando. Jesus vai voltar. Vai voltar. Todo dia ele volta. Todo dia tem gente que morre. Para essas pessoas ele volta. E não tem mais como lutar por nada. Mas a ordem que eu tenho. Não é. Se assossegue. Procure um bom sofá e me espere. É. Ide por todo mundo. A ordem dele não é. Pregue que eu estou voltando. E fica sossegado. Que eu já volto. Não adianta nada o teu trabalho. Amém? Não me interessa a escatologia. Amém? Nunca se ouviu ninguém falar isso. Né? Estou falando pela primeira vez também. Eu nunca falei. Eu nem quero saber de escatologia. Eu não prego apocalipse. Já estudei um monte. Não prego. Não me interessa. Me interessa o hoje. O futuro pertence a Deus. E eu acho que todos aqueles discípulos que eu puder preparar. Serão assim. Corra atrás de tudo que der para você correr agora. Porque o dia. A hora que Jesus voltar vai ser como num piscar de olhos. Não vai ter como você fazer nada. Nada. Já piscou. Acabou. Amém? Então queridos. Não me interessa a volta de Cristo. Sei que Ele vai voltar. Sabe? Só me causa tristeza saber que Ele vai voltar e vai encontrar um mundo cheio de maldade. Pessoas incrédulas. Uma igreja tão despreparada. A gente está tentando ajudar, mas a gente conhece. É muito grande o sistema. Você consegue. Você consegue. Avivamento. Chega só para alguns. Não chega para o mal. Para as multidões. Não chega. Você pode pregar coisas profundas. As pessoas não querem. Elas querem café com leite. Elas querem raso. Ninguém quer. Pouca gente quer o profundo. O pessoal quer mesmo é o raso. Né? Eu vi o Claudio Duarte. Quem está baixando alguma coisa aí. Tira aí os 4K Video Downloader. Desculpa queridos. Deixa eu ver se a internet minha aqui está com problema. Espera aí. Voltamos. Alô, alô. Vocês estão aí? Voltou para todo mundo? Estamos ao vivo novamente? Amaury. Você acha que a volta de Jesus interessa a todos? A mim não querido. A mim não interessa. Eu já estudei sobre a volta de Jesus. Só me traz tristeza. Estou me abrindo com vocês aqui. Né? As pessoas se acomodam. Ah, Jesus vai voltar mesmo. Não preciso pregar. Não preciso operar sinais. Não preciso descer no profundo. As pessoas quando entendem a volta de Jesus. Elas tendem a entrar numa condição de state status. Que é o que? Conforto. Sossego. Entende, Amaury? Estou me abrindo aqui. Tá? Então pode ser que interessa muitos. Aí tem povo brigando por quatro linhas escatológicas. Ai, vai ter tribulação. Não vai ter tribulação. Não me interessa. Sabe o que me interessa? Deixa eu me abrir com vocês aqui. Não estou falando que está certo ou errado. Eu estou me abrindo. É como uma desculpa para a turma. Isso mesmo, Amaury. Então o que eu quero dizer para vocês? A minha preocupação não está com a volta de Jesus. Porque assim como a Bíblia fala daquelas virgens, umas vão estar preparadas. Eu estou há 15 anos preparado. Desejo morrer preparado. Então não tem que ficar sossegado esperando a volta de Jesus. Eu sei que a volta de Jesus está lá. Eu não quero ficar lembrando dela porque ela me traz tristeza. Tristeza mesmo. Vai encontrar um monte de cristãos que vão para o inferno. A realidade é essa. Para mim não tem teneira tampando o sol. Eu estou vendo o que está acontecendo com o evangelho. Então eu estou tentando fazer a minha parte. Treinando o maior número de pessoas. Doando a minha vida para isso. Só que não adianta só entregar a vida. Sabe? Não tem. Por mais que eu queira espalhar essa notícia para as nações. Ir lá para treinar discípulos de graça por onde eu vou. Estar todo dia orando por isso. E gerando conteúdo. E faz tempo que eu estou batalhando por isso. Eu não tenho trabalho secular. Eu vivo só para isso todos os dias. Leio a maior quantidade de livros. Oro, jejum, prego. Olha só. Se eu estou indo para pregar. Eu estou indo para Maputo agora. Eu não vou pregar em sete cultos. De duas horas cada um. Sete cultos de duas horas cada um. Dariam? Quatorze horas. Amém? Eu estou indo para pregar das nove às quatorze. Certo? Já dão cinco horas de manhã. E das dezoito às vinte e uma. Mais três horas. Então são oito horas por dia. Vezes sete dias. Eu sei que a voz cansa muito. Né? Então ao invés de eu pregar sete dias, duas horas cada um. Como acontece aqui no Brasil. Se eu fosse pregar sete dias seguidos. Não. E ainda nos intervalos nós vamos visitar os orfanatos. Então quer dizer. Estou pagando a minha passagem. Estou fazendo tudo de graça. Lá enviei cartas para as igrejas. Dizendo que eu não quero um centavo de nenhuma igreja. Já avisado em carta. Antecipado. Para não falar que a minha intenção é outra. Ah não. Estou indo lá buscar riqueza. Não. Passagem. Cara. Hotel. Vou pagar também. Alimentação. Vou pagar também. E já mandei cartas falando que eu não quero dinheiro. Então quer dizer. Se esse do ao máximo. Até para outras nações. Que. Parece que a responsabilidade não é nossa. De outras nações. Né? Mas é. Se Jesus disse que nós seremos testemunhas em Jerusalém. Judéia. Samaria. E os cofins da terra. Nós temos que ir. Até para o outro lado do mundo. Fazer discípulos. Ensinando tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Estou tentando. Eu estou rouco desde o Corpus Transmissores de Glória. Já estou indo para lá. A hora que eu voltar de lá. Eu tenho que ir para Campinas. Mais três dias em Campinas. Depois vai ser. Limeira Lençóis Paulista. Rio Grande do Sul. Itaguaí. E aí. Desencadeia um monte de coisas. O que quer dizer. E treinamentos aqui na base. Que a gente já fez 120. A igreja não quer. O sistema não quer. Amém. Quando Cristo chegar. Ele vai pegar. Pessoas. Com crédito. Que é óleo. E pessoas sem crédito. Que é sem óleo. Amém. A igreja às vezes quer. Mais aparecer. E ter views. E ter seguidores. Do que. Ver se Deus está aprovando a obra. Mas essa live. Não é para ser uma live. De tristeza. É só para me desabafar aqui. Dizendo que eu não estou nem aí. Com a volta de Jesus. Não quero ir logo para a glória. Quero fazer meu trabalho nessa terra. Já tem 44 anos. Falta mais 40. Que Deus me falou. Que eu vou morrer aos 84. Então se ele falou que eu vou morrer aos 84. Tem gente falando que Jesus vai voltar. Eu entendo que Jesus vai voltar. Mas para quem morre todos os dias. Para mim. Ele me disse lá na cadeia dos Estados Unidos. Que eu vou morrer aos 84. Num altar. Vou bater as botas em cima do altar. Prefiro acreditar nele. Que qualquer ideia de escatologia. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem está. Sabe. Impecavelmente falando. Continuadamente. Desde que eu conheci. Então. Eu prefiro ficar. Com a certeza. Do testemunho interior. Que é sentir Deus falando. Né. Então queridos. Não estou preocupado com a volta dele. Estou preocupado com. O que ele vai encontrar. Nas minhas mãos. Quando ele voltar. Nas minhas mãos. Nas tuas mãos. Que que ele vai encontrar. Alguém que estava. Preocupado em todo dia. Colocar um tijolo a mais. No reino de Deus. Ou um tijolo a mais. No teu império. Na tua casa. No teu ministério. São coisas distintas. E eu estava. Abrindo igrejas. Abrindo igrejas. Montando. O império do apóstolo Ronaldo. Aí veio Deus. Me freou. E falou. Filho. Você está trabalhando para você. Né. Você está trabalhando para você. Falei. Como senhor. Está fazendo igrejas para o senhor. Ele falou. Não. Está fazendo igreja para você. Falei. Não pai. É para o senhor. E ele falou. É. Me entregue as igrejas. Então. Dê para cada um dos pastores. Que você. Discipulou. E colocou na frente da obra. E eu coloquei esses pastores. Todos foram embora. Tu. E traz água para o pai. Que eu estou rouco. Amém queridos. E quando entreguei a igreja para os pastores. Eles foram embora. Eu achei que eles eram os meus pastores. Mas não. Eles eram os pastores do senhor. E eu estava treinando pastores para mim. Abrindo igrejas com a minha placa. E está errado isso. Não. Está errado. Só no meu chamado. Amém. No meu chamado estava errado. Chamado de mestre. Chamado de apóstolo. De profeta. Era totalmente diferente. Treinar pessoas. Enviar para as nações. O lança-mísseis. Eu aprendo a carregar com gasolina. Com pólvora. Com combustível. E risco fóssil. Eles vão para os lugares. E eles dão fruto. Então. Eu entendi meu chamado. E eu perdi as igrejas. Perdi. Quantas? Trinta e quatro ao todo. Ao todo foram trinta e quatro. Eu abri outras também. Mas que eram minhas mesmo. Eram essas trinta e quatro. E aí o senhor falou comigo. Falei. Tu está trabalhando para você. Eu acho que me converti naquele dia. Que doeu tanto. Quando ele falou. Me dá. Me dá as igrejas. As igrejas são minhas. Depois ele me tratou mais. Falou. As ovelhas também são minhas. E quando eu pensei que ia sobrar só os discípulos. Ele falou. Os discípulos também são meus. Aí quando eu falei. Não sobrou nada. Ele falou. Você também é meu. Tuas finanças são minhas. Tua esposa é minha. Teus filhos estão meus. Essa base é minha. Você não é dono de nada. Nem de você mesmo. Eu falei. Pronto. Aí eu me converti. Aí a chave virou. Aí pô. Aí eu fui livre. Aí eu comecei a trabalhar para o reino. Só quando entreguei tudo. Não sobrou nada. Nem carro. Nem dinheiro. Não sobrou nada. Aí Deus me moeu. Quando ele me moeu. Quando eu parei de ter interesses nas pessoas. Nas coisas. No dinheiro. Em tudo. 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 Aí Deus falou. Agora você é ninguém. Agora você é nada. Agora eu posso te encher. Que agora você se apresentou para mim vazio. Lembra quando a Catherine Cuma chegou para Deus e falou. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. O Senhor falou. Então vem cá que eu vou te encher. Beninim falou a mesma coisa para Deus. Quando se esvaziou completamente. Deus vem e encheu. Sabe. Não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo que vive em mim. Lá vem o Polaquim trazendo a água para mim. Obrigado viu. Você pode levar esse copo embora. Só não sobe a escada com ele não. Deixa no final do altar ali. Saúde. Amém Mauri. Obrigado por dar receita aí. Não é nada não. Eu estou tomando tudo quanto é receita que eu vi. Fazendo inalação. Fiz inalação até com remédio vencido. Surguei de tudo aí. Surguei de tudo aí. Tá. Mas eu sei que a gripe tem um período né. Depois ela acaba. Vou tomar essa aí também. de ouro. Tôcio. Então queridos. Eu tou indo fazer uma obra que vai ser algo desbravador na minha vida. Chegar na terra que eu não conheço. pessoas que eu não conheço, tem gente de lá na live, o Senhor me proibiu até de comer em todos os lugares tem bruxos querendo me matar, o Senhor falou tu vai comer só nos lugares que eu te mandar, vai ter que ser obediente até com as alimentações as vezes as pessoas da terra querem te honrar com uma comidinha, com alguma coisa, não posso sabe por que posso? essa frescura tão grande não é frescura, é ordem de Deus você tá entrando num ambiente que não é o seu com uma ordem do Senhor, mas você tá entrando num ambiente que não é o seu a autoridade maior vai ser dada pelos anjos das igrejas onde eu vou chegar então eu tenho que primeiro pegar a autoridade tem gente tem gente vindo em astral aqui sabe brigar comigo, né se não acontecesse nada antes de eu ir, eu ia achar estranho, né, então vem gripe que vem a gripe vem só gripe não, dores por todo o corpo várias coisas mas eu tô em guerra faz 90 dias que eu tô em oração uma dica pra você, que um código hoje ó, uma chave violenta pro seu ministério não adianta quando você for pra guerra você jejuar não adianta quando você for pra guerra e lá orar gastar horas em oração, não, lá você já tá guerreando sabe você jejua antes você ora antes você fica com toda aquela carga quando você chega no lugar pra brigar você tá pronto né você vai chegar no lugar pra você sabe o soldado não chega no na guerra e vai treinar vai fazer exercício ele faz tudo antes se alimenta bem antes se nutre antes carrega as armas antes pule elas antes leva a munição necessária ou fabrica a munição tudo antes aí na guerra você só chega pra você descarregar essa munição toda né então eu ia sozinho porque Deus não tinha mostrado ninguém depois Deus somou o apóstolo Luiz Baldins e Deus falou de quatro países na África que nós vamos visitar rapidamente Deus mostrou quem seriam as pessoas lá pra gente fazer a conexão tudo do jeito de Deus veio outros pastores querendo fazer alianças antes o Senhor falou não veio pelo menos uns oito sete ou oito pastores pedir pra eu abrir igrejas lá o Senhor falou não vieram pastores pedir coisas pra nós o Senhor também falou não então tudo foi no obediência vai ser tudo no obediência pastores querendo agradar a gente já marcaram lá jantares almoços visitas e tal tudo foi não tudo teve que ser feito do jeito do Senhor e vai ser realizado com obediência absoluta todo o tempo então é oração até pra perguntar pra Deus a gente pode colocar um carro ou a gente tem que pegar cada Uber na hora de de pegar porque existe o fator surpresa em batalha espiritual e muita gente não não entende isso quando você tá avisando tudo antecipadamente que você vai fazer Satanás trabalha lembra do profeta anunciando pro rei de Israel onde é que o exército amalequita ia acampar isso querido é informação é instantânea urgente na hora chega na hora informação vira pra cá porque eles armaram a cilada ali não come essa comida porque eles envenenaram tu come ali ei não bebe essa água que te deram vai e compra aquela lá tudo fator surpresa tudo na hora pam 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 e Deus prepara as coisas com antecedência todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito pastor lá de Portugal o Tiago já me deu uma garrafinha que tem um interruptor nela lá um troço avançado que se aperta em cima ela fica carregada ela queima 99% das bactérias é da água então o que você vê é um cuidadinho de Deus ai apostam Deus não te protege lá ué se você não acreditar nas estratégias de Deus Deus não precisava mandar o menino mandar José pai de Jesus tirar Jesus de um lugar levar pro Egito levar pro outro não Herodes Deus podia ir lá matar Herodes não foi assim que ele fez ele deu o livramento de outro jeito mas Jesus foi abençoado Jesus foi nascer Deus já tocou no coração de Marcos pra levar todas as coisas pra ele se vier uma garrafinha lá de Portugal pra mim aqui no Brasil pra eu levar pra África cuidado de Deus eu ia ficar num hotel até no último segundo o senhor falou agora tu vai pai aluga outro né então a imigração foi a reserva de um hotel agora Deus falou agora pessoas sabem o hotel que você vai podem armar coisas com antecedência em cima da hora onde de repente Deus muda o hotel muda o lugar de você comer muda a estratégia muda a rua dá livramentos se você não for uma pessoa íntima de Deus você não recebe os livramentos de Deus por quê? porque você é teimoso aí as pessoas falam apóstolo mas você dá muito não pras pessoas aprendi com o Espírito Santo às vezes as pessoas vem armar coisas não e tu vai lá em casa e tu vai ali e tu vai lá eu falo não, não, não se eu vivo pelo Espírito eu não posso te prometer as coisas antes do tempo eu tenho que falar talvez sim se é assim Deus permitir se é assim Deus quiser às vezes as pessoas estão falando apóstolo faz isso lá faz aquilo aquele outro eu falo queridos eu estou esperando um comando do céu se for através de pessoas nós vamos sentir isso mas Deus me deu vários sonhos deu sonhos para outras pessoas me deu profecias me deu direções me deu coisas que eu posso falar e coisas que eu não posso falar e assim é para cada missão tua queridão que está ouvindo essa live como é que Deus vai te dar livramento se você está andando pela opinião dos outros pela ideia dos outros e não que você não possa andar mas lembra quando Deus deu instrução para um profeta vai por todo o caminho não comas não aceite convite para dormir na casa de ninguém e voltes o profeta no meio do caminho escutou um profeta e deu tudo errado para ele escutou um profeta velho sabe então sabe que eu creio que Deus ele treina as pessoas para elas ficarem maduras obedientes espertas no reino e não aquelas pessoas imediatistas que pulam de um galho para cá e pulam do outro para lá e quer fazer as coisas tudo correndo no reino de Deus tem uma certa prece mas tem também o mesmo espírito que te apressa te segura e te põe a firmeza na rocha que é Cristo te faz caminhar com passos firmes sabe e faz você entender coisas enquanto tem uma galera pregando salvação e salvação 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 o que ecoa para mim do reino é discipule as pessoas para mim o que vem do reino para mim as ondas que chegam que eu entendo não é salvação 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 me perdoem cada um tem que entender seu chamado tem gente que não entende bem o chamado Deus está pedindo para mim faça que as pessoas me aceitem como Senhor e Salvador faça isso faça isso não o que vem do espírito para mim muito forte que eu entendo muito claro discipule 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 as pessoas treine as pessoas faça elas mergulhar para o profundo treine generais de Deus treinamentos aqui treinamentos lá conteúdo profundidade tire as pessoas do raso leve para o fundo você não pode subir o monte sozinho para você estar confortável você precisa levar uma galera grande para cima do monte tem pessoas que estão entendendo aqui não adianta apenas eu ir eu tenho que chamar a multidão comigo Jesus sabia o que era para ela fazer Jesus chamou a multidão com ele Jesus não tinha doze discípulos tampouco setenta e dois Jesus treinou a multidão porque quando ele discipulava pessoas essas pessoas por onde elas iam elas ramificavam o evangelho de Cristo elas aumentaram sabe que nem Jesus ter colocado a boca no megafone e quem ouviu aquilo colocou as bocas em outros megafones e milhares e milhares foram tocados só um dos seus discípulos Pedro numa pregação ganhou três mil pessoas para Cristo mas Cristo mesmo não ganhou tantos que nem os seus discípulos porque ele treinou ele entendeu a multiplicação do reino Jesus sabia que ele fazendo discípulos ele ia muito mais pessoas para o reino do que ele mesmo só indo até as multidões então Jesus também fez isso mas ele se preocupou em fazer discípulos porque você amplifica você ecoa a tua própria voz ecoa a tua própria voz então nos id que Jesus me deu que está em Mateus 28 19 em Mateus 10 8 em Marcos 16 15 em diante Jesus sempre falou id ele nunca falou id anunciar a minha volta sabe ele diz id pregar o evangelho por todas as nações batizando em nome do Pai do Filho do Espírito Santo purificando os leprosos ressuscitando os mortos ressuscitando os mortos expulsando os demônios sabe então o que ele me mandou fazer eu estou fazendo ele não diz id anunciai a minha volta id causai pânico nas pessoas dizendo que eu vou voltar não está dizendo id anunciai que tem um inferno para as pessoas virem a mim apenas por medo do inferno o que Jesus falou para mim eu guardei bem e creio que você tem que guardar bem Jesus não mandou vir aqui ensinar você a fazer arrebatamento de espírito nunca ele me mandou fazer isso Jesus nunca mandou vir aqui e falar para você descubra o código de como faz o fogo descer do céu como aconteceu com Elias muito pouco o Espírito está pedindo para mim vir aqui ensinar para você o código de sanção de quando ele matou três mil pessoas com uma queixada de de burro amém não nem Jesus falou aqui vem aqui Ronaldo e fica buscando o código de Pedro quando andou sobre as águas com certeza tem os códigos de Salomão para conseguir toda a riqueza da terra amém ele falou vai atrás dos códigos que precisa para as pessoas acontecerem aqui agora esses são os códigos que nós precisamos ir atrás amém então não precisa ir lá e conhecer o nome de todos os demônios ou o que fazem todos os anjos eu tenho que obedecer o que o Senhor pediu para eu e você fazermos isso nós temos que estar preocupados e gastando nossas vidas ele nunca disse falou esperar e sentar da minha volta o que eu entendo que Jesus está voltando que é pregado no evangelho é exatamente para que Deus te encontre fazendo hoje o que ele pediu para você fazer se você é um evangelista tem coisas que Deus pede para você fazer todos os dias se você é um pastor se você é um profeta se você é um mestre se você é um apóstolo eu encontro pessoas aí ungidas a tudo quanto é coisa mas poucas obedecendo exatamente o que o Senhor quer e é nisso que nós precisamos fazer Deus pediu que o comando águia fosse um lança-míssel para as nações e agora nós estamos indo montar um lança-míssel lá em outra nação lá em Londres apóstolo Anselia está montando a base lá em Maputo nós estamos montando a base depois Angola Cabo Verde África do Sul e aí por diante coisas que ainda não vou falar mas o Senhor está anunciando faça isso nesse lugar faça aquilo naquele lugar fomos lá na Bolívia e treinamos uma junta de médicos imagina que interessante lá na Bolívia treinamos uma junta de médicos para operar nos dons e não só na medicina que coisa tremenda né vamos lá fazer esse documentário do que um exército de duas pessoas podem operar numa nação que tem pessoas esperando tanto na área física que às vezes não tem dinheiro para se tratar crianças também enfermas né pessoas com problema emocional vão ser curadas também pessoas com problemas financeiros vão receber uma carga de pregação sobre prosperidade para poder sair daquela situação de miséria e pobreza e ir para outro nível também completamente bíblico e a unção faz essas coisas tá também para trazer crescimento espiritual instantâneo como apóstolo a impartição é um crescimento espiritual instantâneo as pessoas recebem dons que não tinham de maneira instantânea né então nós vamos lá levar uma carga teve um pastor hoje me pedindo está pedindo alguns dias ei me traz um piano nós queremos um piano aqui um piano acho que ele chama de piano o teclado não tem como eu levar tudo aqui para levar é complicado para comprar lá também eu não estou indo lá para chegar lá e ser uma pessoa que vai dar o leite ou o pão eu vou lá mostrar como pescar como gerar o leite o pão é isso que nós temos que fazer a unção lá tem que servir para todas as coisas é tipo se vira nos 30 do Faustão só que nem 30 segundos em poucos dias mas é faça o máximo com a máxima eficiência no menor no menor espaço de tempo possível e eu vou tentar filmar o máximo também para mostrar para vocês não apavorado sabe correndo mas sem perder tempo ao mesmo tempo não com pressa exagerada mas com um certo nível de pressa sem apavor mas no espírito amém sem muita folga senão não dá para fazer tudo sem gastar muito tempo com enrolações com embromação com encheção de linguiça já o nosso mistério não é assim a gente vai direto ao ponto né mas vocês imaginam é vai ser um grande treinamento para mim também para o apóstolo Luiz chega lá e achar uma condição completamente diferente eu tenho pedido para Deus nos últimos anos pai eu preciso de milhares de enfermos para ver até onde meu corpo aguenta até onde a unção opera até onde os dons operam até onde onde são os limites do ser humano ouvi falar que Kenneth Reagan chegou a curar mil pessoas num período eu não posso chamar de culto porque não tem tempo da pessoa curar mil pessoas num culto indo de uma por uma mas Kenneth Reagan foi acho que foi numa manhã pegando numa tarde terminando numa noite quando ele chegou no número de mil pessoas tinha mais gente para ser curada mas ele se soltou para trás e os obreiros pegaram ele numa maca já estavam com a maca atrás dele já não tinha mais força para passar a unção sobre ele e liberar sobre as pessoas então também quero chegar nos meus limites ou nos limites que Deus vai me dar sabe eu quero ver um pouco a mais o máximo que eu cheguei não querendo pôr números mas precisando de medir um pouco para saber o que acontece foram 349 enfermos em 4 dias de treinamento em Belém Pará se estivessem todos juntos poderiam ter sido todos juntos mas não estavam e foi uma irmã que marcou para mim num papel de um guaranapo de papel ela foi me ajudando ela assistiu todos os períodos ela foi fazendo xizinhos para cada cura e ela que me entregou por isso que eu soube do número eu mesmo não pude contar ou perderia a a conta né mas por que após você está vendo isso você quer jogar um pouco de confete em você não eu quero entender mais de cura quero entender mais de unção quero ajudar as pessoas com mais informação sou um treinador como é que eu vou saber se as coisas estão melhorando estão avançando não estamos está piorando e eu na véspera de ir para lá após a Anicélia me volta de Mogi das Cruzes que ela voltou agora há pouco com um vídeo do paralítico levantando Deus está querendo dizer algo e me deu vontade de chorar porque ele passou aqui você não entende que Deus quer dizer algo falta dois dias para eu ir para lá estou orando noventa dias para eu ir para lá faz dez anos que eu peço para eu ir para lá e agora chegou a hora de ir para lá eu não estou ansioso eu estou enfermo mas estou acabando já está acabando me dediquei com tudo que eu conhecia sabia tudo quanto é tipo de chá só não fui na benzedeira que eu não sou adepto já orei fiz tudo que era para fazer tudo, tudo, tudo tudo, tudo não tem nada para fazer a mais todas as receitas que me mandaram e estou passando bonitinho sem reclamar glorificando quietinho com Deus sem sair muito focadinho o que o senhor quer eu vi Deus me dando mais restrições de cuidado e detalhes com cuidado e tive que falar um monte de não para um monte de gente lá na África que eu não gosto de ser assim eu gosto de ser o cara camarada que diz sim para todo mundo mas o Espírito Santo está falando querido está precisando um lugar que tem os bruxos não estou indo para causar guerra estou indo para trazer eles para junto amém amém apóstolo Luiz tinha um comando aqui para chamar deixa eu ver o negócio aqui peraí é não dá para eu chamar você para a live que nem a P acho que não tinha que chamar no começo se não ia chamar você para a live aqui agora eu tentei aqui a P te chamar para a live mas eu acho que tem que começar a live com você dentro vou te chamar mais vezes eu acho que no Youtube dá também a P sabe mas tem que chamar antes a hora que vai começar tem esse recurso aqui também mas eu vou te convidar para a live aqui me desculpa caiu a ficha agora que eu poderia ter te chamado antes para a live talvez a gente faça não amanhã a gente vai estar lá talvez a gente faça live de lá os dois juntos né então queridos eu estou vendo um cuidado de Deus tão grande com detalhes é no começo a gente faz no Insta também amém queridos mas Deus vai Deus que trouxe o apóstolo Luiz para ir comigo lá né Deus vai usar a gente creio que lá ele vai pôr muita mão na massa vai ter muita gente eu já fui uma vez levei pastores junto comigo para alguns lugares que os pastores não estavam esperando eu montar filas para ele não estava às vezes sabe esperando que ia ser daquele modelo e eu pus filas grandes assim de pessoas e do mesmo jeito Deus operou através de um aqui outro lá outro lá teve esse Conadir com o pastor Larri no Rio Grande do Sul foi mais de 400 enfermos em 7 igrejas que nós fomos então tu vai ter muita coisa para contar né mas eu creio que nós vamos em muitas pessoas separou dois fardos de energético AP eu comprei para você aquela espuminha que vai aqui AP vai chegar amanhã pelo Mercado Livre vou levar uma para você viu porque só num voo que nós vamos pegar até Doha é 22 horas de viagem depois tem outro voo ainda com mais 9 não sei é um monte de hora né mas bora peguei livro para ler tudo e comprei um saco de amendoim põe ti roendo mas glória a Deus né queridos olha lá pastora Érica né a pastora Érica falou você vai voltar com o vídeo ressuscitando um morto estou pedindo muito para Deus isso viu pastora Érica né mas queridos eu tive visitação aqui de bruxos em astral não vou ficar jogando confete neles vieram aqui amém batalharam teve lá seus ataques mas queridos o maior está conosco eu estou indo lá como luz não estou indo lá como não troublemaker causador de confusão eu estou indo lá como alguém que vai levar a luz para eles e eu tenho que ensinar eles a operarem lá eu não posso voltar lá apenas com o número de enfermos eu tenho que voltar com o número de discípulos treinados não é fácil treinar rapidamente assim mas eu tenho que operar na lei de pareto com eles sabe tentar ensinar os 20% mais forte que eu consiga ensinar em períodos pequenos de tempo o maior número de pessoas que os 20% que vão fazer eles operarem 80% então quer dizer o núcleo o néctar do que é mais importante para eles começarem a operar para depois de alguns meses eu voltar lá e encontrar uma turma grande operando e mandando vídeos eles vão ficar ligados conosco vou colocar vídeos deles operando no canal vai ficar uma turma lá do comando discípulos que já são nossos discípulos que estão lá amém vocês vão conhecer eles então nós vamos fazer uma ligação do Brasil com a África muito linda mas não vai ser uma ligação carnal de jeito nenhum que várias pessoas apareceram o senhor falou essa não dá essa não dá essa não dá foi incrível o Espírito Santo eles apareceram do nada eles só querem algo sabe muita gente me pedindo coisa me dá um dinheiro aqui um negócio lá e pá e pá eu falei gente eu não sou o Papai Noel tá eu tô levando pra vocês a glória de Deus vocês vão ver o que o Papai do céu vai fazer agora Papai Noel não sou tira esperanças de pedir coisas em mim não tem nada a ver não é o propósito tá não vou lá pra lá entregar um bocado de comida pra uma pessoa não vai resolver nada agora se ensinar as pessoas gerarem o Espírito essas pessoas vão começar a prosperar e alguns códigos você gira e as pessoas que às vezes estavam com dificuldades não é todo mundo é uma turma que tem muita dificuldade passa passa perto financeiro e tal vão ficar suaves eu descobri os códigos me mostrou me mostrou peraí na minha vida funcionou no eu que por agora eu coloquei 72 vídeos programados tem dias que vão ter dois vídeos vocês vão ver hoje eu terminei de programar 72 vídeos qualificados classificados pérolas que vão trazer conforto financeiro pra sua vida e não só na área financeira mas em todos os níveis então você ficar ligadinho e pôr em prática é diferente você só ficar ligadinho e aprender não adianta aprender e não pôr em prática você tem que aprender e pôr em prática você pôr em prática não tem porque a palavra não é minha é de Deus e se os códigos são bíblicos funciona pra cura pra batismo pra revelação pra tudo pra libertação e aí por diante pra finanças também só você tomar posse você vai se apoderando cada vídeo você fala eu me apodero eu me apodero eu me apodero aí você vira um discípulo você também pega aquilo e distribui pras pessoas porque quando você faz bem pras pessoas Deus faz bem pra você é um plantio também se você joga aquilo como semente pras pessoas eu quero que mais pessoas prosperem eu quero que mais pessoas cresçam Deus faz aquilo voltar como colheita pra sua vida por isso quem faz discípulos vai receber as colheitas que Cristo recebeu Cristo foi exaltado ao mais alto a mais alta honra que teve não tem honra mais alta que Cristo o lugar mais alto foi dado pra ele porque ele aprendeu a servir de verdade os discípulos e gerar pra eles vocês vão operar coisas maiores vocês vão gerar coisas maiores ah Deus abençoe quem é membro viu que dá uma forcinha pra nós aí o Youtube desmonetizou a gente três meses atrás se eu não me engano dois meses três meses aí caiu lá o valor pra 20% que a gente tinha o Youtube que pagava o aluguel da base as receitas do Youtube ele cortou daí pelejamos aqui tá tudo bem mas perdemos agora voltou então a gente precisa ajudar lá crescer de novo os valores porque o Youtube e fez a gente dar um corte em mil e duzentos e poucos vídeos os vídeos em tinha fundo nós tudo teve que cortar um monte de vídeo bom mas tinha fundo musical dava direitos autorais teve que cortar tudo por causa das novas regras do Youtube fundo agora é só assim ó bem baixinho sabe senão ele pega e dá direito autoral tá bem só pra vocês saberem quem voltou a ser membro aí ou tá abençoando ou dá aqueles snapchat lá valorzinho ou dá alguma coisa no pix muito obrigado é dizimista daqui muito obrigado que Deus te prospere muito no Yom Kippur agora pode aguardar em Deus coisas grandes vão acontecer Yom Kippur queridos vou falar rasgado pra vocês é época de você comprar carro casa fazenda terreno é época que Deus abre pra você conquistar coisas grandes casar ter filhos arrancar a gente da escravizão de droga do homossexualismo é hora de oferta de resgate sacrifício por pessoas é época de rompimentos grandes é no Yom Kippur sabe abre os olhos tem época pra acontecer as coisas o ano inteiro é época agora faz Yom Kippur direito ouve todos os áudios fala puxa tem muito ensino de Yom Kippur eu ainda vou colocar mais uns 30 novos que eu vou fazer ao vivo mas a hora que eu voltar de lá por enquanto tem que estar focado em cada coisa lá tudo se tiver focado você faz crescer você faz prosperar onde você estiver em cima gerando no espírito as coisas prosperam dão certo e todas as coisas cooperam pros propósitos que você tem se estiverem ligados linkados com a mente de Deus amém se você estiver no centro da vontade do Senhor as coisas chegam fáceis nas suas mãos amém livramentos você terá coisas acontecerão coisas que você pede pra Deus quase que instantaneamente ele já começa a dar ordem pros anjos e trazer pessoas e falar com pessoas amém quer algo grande faça campanha de oração nesse Yom Kippur comece antes gera Yom Kippur de rompimento assim ó pum sabe uma pancada escreve aí rompimento de pancada escreve lá campanha da voadora no inimigo campanha da explosão atômica no inferno inventa uma doideira campanha da madrugada alucinante campanha da da implusão genética sabe do labassuro e onde errar faz uma doideira pra Deus ver olha aqui já mandou teu pedido não tá lá ei querido quem é as coisas do céu é tomada força determina eu vou ficar fanático nesse Yom Kippur eu vou ficar azedo de um são eu vou cuspir se uma formiga tocar entendeu no guspe ali ela vai ela vai se tornar um evangelista você fala para aposta isso é meninice se você não criar uma mente ampla de coisas violentas e grandes você nunca vai chegar a pisar numa outra terra pra pregar o evangelho você nunca orou pra ressuscitar o morto vai vai ressuscitar nunca pediu pra Deus Deus deixa eu ter contato com uma pessoa com câncer assim sabe que ia morrer e não vai mais porque ela cruzou comigo se você não quer confrontar o espírito do lúpus o espírito do câncer sabe o espírito da epilepsia se você não almejar doenças novas não pra você pra confrontar doenças doenças novas você fica só naquela campanha da voadora com os dois pés juntos é a tua campanha tu tem que brotar algo pra mostrar pra Deus aquele nardo puro tem que significar algo pra você ah rapaz você não tem nada pra entregar vai gerar agora lembra lembra de Isaac ia ser sacrificado veio um anjo na hora Deus Deus que vai te dar o sacrifício é Deus que dá a semente e Deus que dá o cordeiro e Deus que dá o boi e Deus que dá tudo envolve ele eu quero fazer um sacrifício grande eu quero chegar entenderam nem eu entendi também inventa um nemanto violento pra Deus vou fazer um sacrifício que eu nunca fiz me ajuda aí Espírito Santo minha mente tem que estar aberta eu quero gerar uma campanha violenta pra um propósito mais violento ainda que a semente vai ser aquele sacrifício vou regar com essas orações com aquele jejum e vou entrar assim com aquele clamor com aquela madrugada e zaz e com aquele pano de saco faz a coisa certa faz a coisa doida já fez alguma coisa assim na sua vida virou uma madrugada inteira com Deus você passou sono tomou café ficou andando igual um louco dentro da casa sabe dentro da sala falou mas essa noite eu não durmo nunca passou uma noite acordada com Deus Jesus virava a noite no monte nunca ficou colher aquela papadinha assim no outro dia você parece ter comido um cabo do guarda-chuva se o reino dos céus é tomado a força cadê a sua força ei não estou falando para você fazer campanha do seu pastor não às vezes é você o pastor tá abandona é a sua é o particular é o tete a tete é o Iurianda Lamanai teu com Deus algo que você vai brotar você fala é verdade cadê o teu litro os teus pedidos sei lá os pedidos da tua casa o nome da tua família cadê o teu cantinho cadê o teu móvel ai é verdade não tem nenhum móvel para Deus esse móvel é só para Deus aquele martelo ali é um martelo de borracheiro mas eu que fui comprar ai mas é o martelo de madeira o apóstolo mas é com ele que eu libero os decretos fui eu que pintei de dourado fui eu que ungi esse aqui é o é o chofar do Yom Kippur tá separado aqui aquele ali que é o pote que simboliza o ouro ai mas pra que apóstolo porque eu tô chamando atenção de alguém lá no céu você não tá entendendo isso aqui é o valor do 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 manto que eu preciso pra comprar o que eu quero eu tenho os meus sonhos isso aqui é o é o era um cajado que Deus me deu visão de eu cortando o cajado e virando um cedro de rei pra liberar decretos tá aqui mistério aquela ali armadura do soldado comando águia que eu oro pra cada soldado vista aquela armadura ali ó tá entendendo ou não olha lá é profético você é profético ou você é aquele cara sossegadão aquela mulher sossegadona hã? ó que tá escrito aqui no meu braço a única tatuagem que eu tenho que a maioria vai dizer a tatuagem não é de Deus eu sei que tatuagem não é de Deus só a minha por quê? porque eu pedi pra ele ele deu confirmação e foi escrito aqui ó pray in tongues o que que é isso? ore em línguas pedi pra Deus esperei três confirmações elas vieram bem difíceis porque na boca do povo aí tatuagem não é de Deus só quero uma um lembrete pra eu ficar velho com ela aqui pra me orar em língua sempre pra me lembrar sempre uma marca em mim pai ele deu a confirmação ah você não acredita em mim? tudo bem as coisas mais cabulosas que acontecem comigo se eu contar pra você você não vai acreditar né? mas cada um tem a sua intimidade com Deus no geral a pessoa põe uma caveira um espírito ruim aí um negócio e tal eu acredito que não seja de Deus mas Paulo disse se alguma coisa há algum louvor nisso pensai e eu pedi pra ele e o meu pai deixou tem alguém acima de Deus nessa terra? não então ele deixou quem é o homem pra falar o contrário né? e é só essa fui pedir pra desenhar um candelabro igual aquele ali ó o senhor falou não era só aquela que você pediu é só aquela eu falei tá bom papai ai mas uma águia senhor falou esse seria pra se aparecer esse aqui o propósito era pra você lembrar tá entendendo o que que é pra uma pessoa Deus fala você não pode cortar o cabelo pra outra Deus pede corta o cabelo Deus pediu o cabelo da Nilcele no Yom Kippur e ela consagrou o cabelo pra Deus muitos anos e ela deu o cabelo cortado pra apóstola Marlene Marlene esqueci o nome da mulher já é falecida mas na época tava com câncer foi curada do câncer quando tá lá no vídeo do Yom Kippur quando cortou o cabelo da Nilcele no Yom Kippur no meio do Yom Kippur não foi antes não no meio quando a Nilcele cortou o cabelo chorando tá consagrado chegava na altura do bumbum assim um pouco pra baixo do bumbum teve três trovões e tava o céu tava azul não tinha nuvem três trovões todo mundo escutou lá na base de Maringá o vídeo tá no nosso canal do Comando Ag quer assistir no Yom Kippur apóstolo em Cera corta o seu cabelo pra Deus saiu até no vídeo os trovões três trovões porque ele chororou terrível queridos Deus é o Deus que os crentes pregam mas Deus é o seu pai arruma você as tuas campanhas com ele tua intimidade com ele já fez uma campanha sozinho na madrugada aí eu não tenho força após vai sempre falar de fraqueza se levanta põe o celular pra despertar fala é a campanha do banho e da oração porque você sempre tem desculpa de sono aí eu acordo mas com muito sono vai reto no chuveiro acorda cambaleando mira a porta do banheiro e vai cambaleando entra no banheiro já arrancando roupa loucura querido quer ser um crente no meio da multidão é qualquer um você tem que ser doidão chega lá e pau chuveiro água quente você vai ficar desperto o que você faz? sai pra orar meia hora em línguas intercedendo agenda de oração loucura 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 30 dias pá 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 o que que vai acontecer? os céus vão se mover a seu favor a bíblia diz eu amo os que me amam diz o senhor mas os que de madrugada me buscam me encontram é vou começar hoje uma campanha na madrugada e olha que eu vou estar viajando na dudeira vai tocar o celular 3 horas e eu vou estar de pé aleluiado com o olho aberto eu tô fechado aqui com o sono mas eu vou pro banheiro até encontrar o banheiro jogar água por quê? se a gente for dar desculpa tudo tem desculpa define esse vai ser o maior Yom Kippur da minha vida com a maior campanha de oração com a maior lista de pedidos com a maior lista de conquistas com o maior rompimento que eu vou ter com o maior sacrifício com o maior tudo maior busca maior tudo aí eu quero ver se você faz igual aos judeus sua vida não muda judeus não brinca não judeus chega a vender os móveis de casa põe pra fora vende a preço de banana vai lá põe tudo na sinagoga e pum aí tem aquele rompimento o povo mais próspero da terra porque faz o voto faz o sacrifício ora de verdade paga o preço eu fiquei no meio dos judeus querido que eles tem hora pra orar na cadeia dos Estados Unidos ora chega no horário eles param tudo eles se ajoelham é no horário não é na hora que eles querem é de horário no relógio eles param tudo você se acha um lixo perto deles um lixo aí não queremos aprender com os judeus ah não tem os ortodoxos tem os que não são então você tem que aprender com os caras sabe que fazem mais e melhor amém é que o brasileiro gosta de tudo fácil fast food fast unção fast milagre não é assim desde os dias de João Batista o reino dos céus é tomado a força Michelle você não sabe quem é que por não dá pra mim te falar agora porque é uma coisa mais extensa tá mas é um dia no ano que Deus quer que todo mundo pare e fique o dia inteiro com ele mas tem uma preparação aí você tem que entrar no nosso canal do Comando Ag onde você está assistindo se inscrever porque tem um monte de vídeos e todo dia você vai ouvir um pedacinho do que é o Yom Kippur pra você se familiarizar e entender profundamente tá Deus vai reverter tudo aquilo que você fez de errado no ano tá e em 10 dias ele vai olhar pra o que você fez em 10 dias que são 10 dias que antecedem Yom Kippur e aí nesses 10 dias Deus vai só olhar pra esses 10 dias só que ele vai ver tudo que você faz de bem ou de mal 7 vezes mais e ele vai te julgar no dia de Yom Kippur então o dia de Yom Kippur fica o dia inteiro na presença dele porque Deus escreve como vai ser o próximo ano dos 8 bilhões de habitantes da terra pra quem faz Yom Kippur e pra quem não faz Yom Kippur é o dia que Deus escreve o próximo ano dos 8 bilhões de habitantes da terra e é nesse dia exato que ele quer que todo ser humano da face da terra esteja com ele por um decreto perpétuo todos os anos tem o dia de Yom Kippur amém nesse ano vai ser no dia 24 de setembro ao pôr do sol até o dia 25 de setembro ao pôr do sol então eu tentei dar um resumo mega, mega, mega rápido mas todos os detalhes você vai ver é um dia que você não pode fazer sexo é um dia que você não pode comer nem beber nem as crianças abaixo de 12 anos tá nenhuma criança perdão nenhuma criança acima de 12 anos pode comer nenhum animal que tenha na tua casa nem beber você vai passar lá uma sacola em cada torneira na geladeira você não pode usar roupas de couro tá é o dia que você coloca a tua pior roupa ou um pano de saco você pega cinza queima alguma coisa joga na cabeça se humilha perante Deus porque a Bíblia diz que é um decreto perpétuo e que Deus vai julgar o próximo ano de cada pessoa lá está escrito em Levíticos que ele diz quem vai morrer quem vai viver quem vai empobrecer quem vai enriquecer o maior segredo dos judeus e o segredo de todos os cristãos que professam sua fé em Deus tá então queridos vocês vão ter agora uma enxurrada de vídeos por cada dia tu aprende um pouquinho sem desespero sem pressa cada dia um pouquinho vai ver os vídeos que você clica no sininho no canal os vídeos vão chegar pra você tem tempo eles vão sair todos os dias às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde nos primeiros dias agora só 6 horas da manhã e depois 6 horas da tarde 6 horas da manhã você vai recebendo vai olhando tá no carro tá no banheiro tal vai olhando pra você entender todas as bênçãos do Yom Kippur e nunca mais você vai querer deixar de fazer você vai conquistar todas as coisas que você almeja nessa terra as materiais as espirituais as físicas as emocionais você vai entender como funciona o mundo espiritual com a entrega de bens materiais nessa terra amém não é uma invenção humana é um decreto perpétuo que está escrito no Velho Testamento no Novo Testamento mas é o segredo dos judeus e não é muito comentado porém é bíblico e nós vamos deixar de fazer Deus pede apenas um dia dos 365 do ano e é nesse dia que chamado de o jejum o Yom Kippur o prazo da reversão o dia do encontro amém então é nesse dia que Deus vai escrever teu próximo ano por isso tão importante então querido quer a mudança de vida ai rapaz minha família peleja com finanças faz 20 anos sabe aluguel só paga aluguel e paga a conta e paga cartão de crédito e tudo querido a Bíblia diz algo diferente a Bíblia diz que Deus é dono do povo e da prata aqui ó testemunho da vanda Levítica é o livro que salvou ela entendeu ela não conseguia pagar as dívidas é mistério queridos é porque que o povo judeu é o povo mais próspero da terra amém porque ele obedece aqui está na Bíblia até as crianças aos 12 anos já conhece pelo menos o Pentateuco aos 12 anos já sabe alguns meninos de cor porque eles dão muita atenção para a palavra de Deus nós não a gente larga para lá e não é assim quem quer uma vida nova presta atenção nisso faz de um que por direito se você vai fazer conosco manda os tuos pedidos e põe dentro do óleo fica orando 90 dias antes então tem oração tem clamor tem jejum tem sacrifício a gente vai dizer aqui em cima do altar ao vivo com aquele martelo ali que nós liberamos os 51 decretos sobre os teus pedidos faz com a gente aqui certinho manda teu nome avisa toma aí a foto dos meus pedidos foto da minha família a gente imprime aqui põe aqui dentro pede o papel para nós a gente manda no whatsapp Cauê põe aí meu celular e o e o nosso site por favor filho tá meu celular vai ficar aí não sou eu que que abro o whatsapp na maioria do dia o Cauê e a Bia tá mas tem alguma coisa que comigo só eles mandam pra mim tá querido que eu tô mergulhado em oração eu vejo pouco o whatsapp mas eu vejo também tá de vez em quando senão eu só fico no zap tá e você manda foto seus pedidos pra nós a curto prazo longo prazo médio prazo tudo o que você quer com detalhe aí eu quero uma caminhonete põe lá a cor aí eu quero casar põe o tipo da mulher o tipo do homem aí eu quero isso escreva detalhes porque quando chegar você vai glorificar o nome dele tudo com detalhes amém eu vou mandar dois livros pra vocês um é a quarta de mansão do Paul Young Show e o outro é códigos bíblicos pra prosperidade financeira do Kenneth Hague tá bem ou melhor vou colocar dentro do Telegram você pega lá tá jóia entra no zap baixa o Telegram dentro do seu do seu celular aí que você acompanha tudo nós do comando e a gente posta lá pra você os livros os ebooks pra você pegar você só baixa ele e lê dentro desse período que falta o Yom Kippur quase dois meses você vai ler esses dois livros você vai ver que vai abrir tua mente você vai falar meu Deus prosperidade não é uma palavrinha bonita não ela é bíblica e foi Deus que falou dela o homem falar já tem um poder agora essa palavra veio de Deus queridos essa mesma palavra a gente opera a cura libertação batismo com o Espírito Santo um monte de coisas você não pode desvalorizar a palavra de Deus você tem que valorizar ela porque os judeus valorizam e eles tomam posse dos milagres amém tá lá o número pra zap só você anotar no seu celular anota aí pede lá tem uma folhinha que a gente manda do Yom Kippur com texto bíblico você vai parar com Deus o teu período de oração direito não correndo quando as pessoas escrevem lá três, quatro, cinco coisas toma aí apóstolo pode parar vai fazer o Yom Kippur de qualquer jeito esquece nem faça faz direito faz uma carta pra Deus com tudo que se almeja faz em oração espera dois, três dias escrevendo fazendo a tua campanha de oração escreve lá se você esqueceu alguma coisa no primeiro dia coloca no segundo ai, não coube na primeira folha Deus só me dando mais coisas escreve depois você guarda a folha por que apóstolo? por que guardo a folha? porque a folha é pra você ficar olhando pra ela durante um ano você vai mandar só a foto pra nós que nós vamos imprimir e colocar aqui dentro nós só vamos imprimir a foto benção com o nome da tua família com o teu nome vai fazer o Yom Kippur conosco vai participar de toda a celebração do Yom Kippur com a gente todo mundo vestido de saco liberando os decretos apresentando pra Deus os sacrifícios amém fazendo batalha espiritual quebrando as maldições eu estudei durante oito anos o Yom Kippur sabe tá ou mostrei ontem na live os livros de Yom Kippur que nós estudamos então nós aprendemos o jeito certo de fazer porque como é que você apresenta como sacerdote o sacrifício é só receber? não você tem que fazer com a celebração primeiro eu anuncio eu tenho que entrar com os nossos sacrifícios mandar pra fora da base não pode ficar aqui com ninguém daqui manda pra fora onde o Espírito Santo mandar porque a maldição fica aqui a gente pede perdão pelo pecado do povo de Curitiba pelo povo dessa terra depois perdão pelo pecado das pessoas vão fazer o que por aqui aí mostramos o nome das famílias o pedido delas apresentamos os nossos sacrifícios primeiro depois pedimos o perdão pelo pecado delas aí depois apresentamos o sacrifício delas fazemos 51 decretos com trechos bíblicos amém fazendo a batalha espiritual que é pra ser feita pra depois colocar no baú adornado aquilo lá depois orar a Deus pra onde que vai cada sacrifício tem gente que manda coisas materiais pra cá ah é é pares vem de tudo pra cá sabe até a pessoa que mandou por exemplo pares de tênis pô quem quem que vai precisar daquele par de tênis que tem aquele número roupas que vem pra cá alimentos que vem pra cá finanças vem de tudo vem carros vem de tudo pra cá amém motos eu ganhei uma lancha esses dias atrás eu tava pra vender uma bicicleta é época do Yom Kippur eu precisava de um valor ia vender uma bicicleta e-bike cara de 40 mil pra poder suprir aquela necessidade de ver a pessoa Deus mandou te dar uma lancha de 40 mil em cima no mesmo no mesmo mistério eu falei puxa vida pai pra mim poder fazer um negócio no apartamento que nós ganhamos ganhamos de Deus com muito com muito com 10 anos de ministério com muito sufoco quase falimos é uma luta mas no Yom Kippur nós conseguimos entender Deus ainda permitiu pra mostrar empresas estão quase falindo faz uma campanha forte tu quer receber algo do céu poderoso não brinca na campanha não entra com tudo faz do teu jeito amém e eu não sei se eu aguento fazer campanha de madrugada porque eu tô indo pra África você não podia abrir a campanha aqui 3 horas da manhã com você o problema é eu acabar de abrir pra África e não aguentar fazer lá ou não ter a como é que fala a internet pronta lá mas você quer vocês querem fazer 30 dias na madrugada as 3 da madrugada os dias que eu conseguir eu entro na live 30 dias quem topa aí tem alguém que topa põe na live que eu quero ver se tem gente que topa mas entrou entrou filho lascou não 30 dias não até no Yom Kippur que é pra lascar tudo quebrar tudo virar dos avessos tá tem uma pessoa duas três eu Guilherme Paulo Pastora Simone Radiantes SJ ei parece que tem gente aqui mas é pouco parece que é pouco tem gente só gosta de escutar live só na hora de chegar pega pra capar vamos quebrar tudo vai colher o melhor dessa terra vai materializar suas bênçãos eu faço com vocês três horas da manhã só que não dá pra mim tá em live todo dia eu prometo que eu faço várias e eu vou pegar pegar o rojão aceso eu faço mas vocês tem que peitar comigo eu não faço sozinho sabe inclusive tô enfermo a primeira hoje eu já faço eu ligo o celular três horas da manhã ali em cima com cara de sono de pijama e faço tá vamos ver o Cauã falou é pra ser disruptivo vou usar essa palavra Cauã disruptivo querido é pra ser imparável campanha da explosão amém campanha do quebro tudo em nome de Jesus campanha da voadora santa campanha do xerecanta na manai pode dar o nome que você quiser tá três horas da manhã mas você vai ter que colocar no teu celular aí um despertador e viu e se chegar ao sono você fala misericórdia eu peitei com o apóstolo a campanha não é do apóstolo é campanha nossa eu vou entrar junto porque eu tenho as minhas as minhas coisas e eu vou conquistar uma casa linda e maravilhosa em nome de Jesus quem quem crê eu vou pedir algo grande tá pedir uma casa cara linda e maravilhosa pra minha família mas eu vou entrar rebentando eu vou entrar rebentando tem gente que vai entrar rebentando campanha da loucura santa campanha do quebra quebra dá o nome de uma campanha doida aí eu quero ver se tem gente aí que que cria aí uma campanha campanha do petencócio dos avessos vai fala o nome doido aí vamos ver o nome da campanha bem forte em nome de começa hoje não vem falar ai eu tô com soninho quem tá com sonho é o satanás você vai levantar correndo três horas nós vamos tomar banho três e quinze nós estamos na live pode ser três horas é hora do banho pra você não falar que você vai fazer a live encostada na cama lá é tem que tomar banho na campanha ó pastor Rodrigo campanha fora da caixa essa é boa pastor Rodrigo vai lá a Margarete disse que lá é quatro da manhã pode ser no mesmo horário todo mundo três e quinze campanha do destravamento eu vou dar uns dez nomes pra campanha vou criar uma arte tá iu olha tô todo arrepiado ó o Espírito Santo tá me visitando bem agora o ia a câmera não pega muito bem campanha quebra tudo pode pôr o nome cabeceira aí tá vou falar pra você quem tem galinha em casa vai ver a galinha tá a galinha falando em língua estranha vai vir o galo vai interpretar em nome de Jesus o negócio vai ser é só pros doidos tá esquece loucura 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 entendeu tá show vai caber olha lá campanha nocaute aleluia nocaute eu gostei vou colocar lá sério vou colocar um monte de nome na campanha assim ó eu quero ver quem vai entrar viu queridos agora já tá aí aí eu vou eu vou eu quero ver acordar de agora até no Yom Kippur mas é o seguinte você vai colocar coisas grandes nessa folha coisas grandes você não vai apresentar aquele odre velho pra Deus assim ó medíocre sabe visão de galinha é visão de águia loucura você vai abrir sabe completamente vai ser doideira e ó digo pra vocês se no hotel que eu for lá na África tá eu vou dar o sangue tá nós pegamos um hotel legal lá tá no centro lá se tiver internet boa tá eu vou inclusive comprar um chip lá e meter um monte de crédito lá da África eu faço live com vocês tá e o pau vai fechar queridos tá bem vocês aguentam é até no Yom Kippur vai dar dois meses de campanha tá o negócio vai ficar louco começa hoje eu vou avisar começa hoje você não entendeu começa hoje aleluia é campanha querido do não muletas não desculpas amém onde todo o crente seis horas por mim vai cair por terra amém campanha dos que estão no raso vão pro profundo campanha dos dos xerecanta na manai de Jesus campanha dos esponja tá campanha dos aleluiado aos madrugueiro amém queridos o pau vai fechar quer chamar alguém pra lá e ver que tá precisando ser ativado por Deus do céu eu vi um anjo passando aqui vem agora uuuu eleado colabasso bederobaxai eu quero ver a campanha começa às três horas tá você vai tomar um banho inclusive colocar a campanha do banho porque o banho vai deixar você ligado ninguém vai ficar dormindo na campanha e nós vamos orar e profetizar uma meia hora tá e depois você vai voltar de dormir e descansar então vai dar um uma quebrada na tua noite vai mas os teus sonhos se realizarão eu creio que você já ouviu é testemunho de pessoas que entra em campanha pra Deus com pedidos com jejum com clamor com voto e recebe as bênçãos nós vamos entrar na época mais certa no Yom Kippur arrebentando as comportas do inferno tomando resgatando o que o diabo nos tomou tá e jogando pra Deus na multiplicação dele gerando no espírito as coisas que não são que a materialização tá das suas bênçãos você vai pedir coisa material sim desde relógio desde computador desde casa fazenda carro tudo coisas espirituais coisas materiais bênção pro teu corpo ah aposta eu tô fora de peso ah aposta eu não consigo romper na academia ah aposta eu não consigo fazer esporte ah aposta eu não consigo encontrar o amor na minha vida não interessa a hora que você vai entrar pro inferno com as desculpas é rompimento é break to é aleluia menta zóio virado é sangue no zóio é doideira olha minha orelha aqui ó doideira ah esse apóstolo é muito doido Jesus só treinou gente louca ninguém batia bem que andava com Jesus nenhum só amém campanha das meninices de Jeová todas as meninices juntas as maluquices juntas porque a hora que chegar os teus milagres as pessoas vão ficar chupando o dedo ai mas o que você fez fala eu paguei o preço vamos usar as quatro armas oração clamor jejum e sacrifício pessoas de outros países regulam seus relógios amém nós vamos fazer loucuras loucuras eu vou trocar chofar três horas da manhã os vizinhos vão ficar mega loucos mas eu vou tocar amém campanha três horas da manhã eu sou um defensor da palavra de Deus eu digo que a palavra de Deus toda funciona imagina nós entrando no portal certo na época certa com todas as armas funcionamento oração clamor jejum e sacrifício jejum nós vamos fazer jejum de três dias tá mas só da meia noite ao meio dia eu só com alguns alimentos depois eu passo as coordenadas não é agora não depois nós vamos somar aí pelo menos quatro jejum de três dias que não é os jejuns mais loucos é jejum pra todo mundo fazer tá vai funcionar vai ser no espírito amém você vai entrar você vai pegar áreas da sua vida que estão detonadas não interessa a área se é finança finança se é físico se é emocional é emocional e querido tu vai ver gente ligar pra você que tava brigado e dizer ei eu quero te pedir perdão eu quero voltar atrás eu quero aliança contigo gente que saiu do seu ministério gente que falou mal de você vai voltar atrás pra falar ei 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 eu quero andar em aliança eu não quero só pedir desculpa não eu quero ser seu amigo eu quero comer na sua casa chamar você pra vir comer na minha tá eu quero Deus vai trazer príncipes e princesas pra manter teu ministério mantenedores nós vamos orar por isso tá nós vamos abrir a mente e falar senhor manda um são que nós queremos extravasar amém profetinho escondido vai arrebentar sabe vai sair do armário você não vai você não vai ver essa campanha sentada na tua cama então vai lá pra mesa da cozinha tá você vai sentar na cama só que já é é ambiente já pra você pegar no sono de novo você vai fazer na direita você vai levantar você vai andar pela casa eu vou andar aqui na base com o celular na mão endoidando amém é fácil fazer né a campanha na cama e chegar ali com o olho aberto tudo fechado não você vai fazer direito você vai chamar a atenção de Deus você fala Deus desce aqui desce aqui na minha campanha amém se o senhor ama os que te amam nós estamos numa campanha na madrugada ó bola de fogo eita manto dá os nomes aí queridos campanha dos milagres manifestos eu já vou lá pra cima vou fazer uma imagem só com os nomes das doideiras assim é tudo cruzado sabe um mais louco que o outro e começa essa madrugada vocês sabem que Deus é um Deus que reage Deus é um Deus que reage as nossas ações por isso que ele ele reage quando você libera a fé sem fé é impossível agradar a Deus então nós vamos estar nessa campanha sabe mostrando pra Deus assim ó breakthrough knockout famintos nós vamos chegar nessa campanha mostrar pra Deus assim ó fala ó Deus nós vamos fazer tudo até no dia do Yauquipur algumas pessoas vão vir pra cá algumas pessoas vão fazer em casa amém mas nós vamos romper junto vou mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona pede seus seus papéis já pro pro Cauê tá foi o Cauê manda os papéis do Yauquipur aí tá três horas da manhã Michele tá e aqui Michele no Comando Águia é onde mais tem milagre que eu conheço no Brasil não conheço todos os lugares mas o lugar que eu conheço que mais acontece milagre ali Michele você não conhece ali fica um pouco das muletas né mas é só um pouco das muletas que a gente vai pegando das pessoas que vai largando as muletas aqui amém você vai ter a sua coleção de muletas a sua coleção de curativo de cadeira de roda cadeira de roda a gente deu pras pessoas né que elas pedem doação pra quem tá doente nos hospitais e tal mas muletas a gente foi guardando sabe então nós vamos começar a campanha hoje ó queda das muralhas de Jericó não vai sobrar nem o pó das muralhas em nome de Jesus tá ah Michele perdão você já conhece aqui desculpa querida eu não conheço todo mundo aqui pelos pelos nomes tá é muita gente gente eu tenho 18 mil contatos no whatsapp não dá pra pra lembrar o cérebro não dá conta e ó que eu tento lembrar o nome todo então meus amados dica pra você fazer a tua campanha uma bíblia uma caneta um pedaço de papel você não tem um caderno uma agenda tem um caderno velho aí pega logo arranca as folhas velhas faz direito gasta um tempinho depois dessa live rapidinho um cantinho um tapete uma almofada um cantinho uma garrafa d'água uma bíblia um papel e uma caneta é muito importante porque você vai marcando tudo em todos os dias de live você vai marcando tudo que você quer pra você encher isso ah apóstolo mas já mandei uns pedidos pra você manda mais é pra encher aquele troço ali se não couber não é compra outro rapidinho eu sei onde vende eu vou lá e busco outro se não der eu busco outro põe aqui mas vamos vamos mergulhar vai ter o que você nunca teve sua vida inteira agora ah reposto meu carro é velho vive quebrando vai ter carro novo emprego novo negócio novo empresa nova tudo novo nós tivemos um Deus que tem poder mas nós temos que enviar um sinal pra lá que é o que fé nós vamos no pior horário que é 3 horas da manhã a hora das trevas nós vamos entrar na hora das trevas peitar o cão e falar ei uou Jeová olha aqui eu quero muito eu quero todos os pedidos não é um pedido nem outro não vem colocar 3 pedidos mandar o papel pra mim que eu nem eu nem primo eu falo não pode ser que essa pessoa levou isso tão tão de qualquer jeito as pessoas que mandam 3 pedidos pra mim eu nem eu nem levo pra impressora eu falo não essa pessoa não merece nem entrar na campanha a pessoa tem que colocar tudo até assim qual os dons que você está precisando ah pai eu quero tradução de línguas estranhas que eu não tenho pai eu queria ser mais usado em profecia senhor eu queria mais dons de cura senhor eu queria mais ousadia pai eu quero ter visão além do alcance quero revelação quero o nome de pessoas pai ei senhor eu quero ter o dom da fé mais definido papai eu quero saber eu quero pregar melhor eu quero destreza na hora de pregar papai eu quero compreender melhor a tua palavra senhor eu quero saber ser um pastor melhor pai eu quero perder o medo de microfone eu quero perder o medo de falar em público olha queridos eu já estou rouco antes de começar a campanha mas eu vou romper eu vou comprar um saco de maçã e vou comer elas todas tá mas marca o horário mesmo o horário aqui se você clicou no sininho no canal o youtube ele não manda para todo mundo mas se você tiver o telegram o telegram manda se você tiver dentro do nosso canal do telegram ele manda o aviso para você se o telegram tiver nas notificações do seu celular clicado lá você tem que ir lá nas configurações do aplicativo do youtube do telegram e deixar lá para eles te chamar eles mandam um hora que chega a notificação e mais você vai entrar na campanha um alarme que vai tocar as 3 horas e as 3 e 5 porque se você perder os das 3 se você é muito cozido toca 3 e 5 de novo e já tem o nome da campanha partiu para o banheiro amém tocou parte para o banheiro banco porque quando é 3 e 15 eu estou ligando o celular e os dias se eu não conseguir as 3 e 15 um dia ou outro por causa de internet lá fora vocês já entenderam desde o começo tá ah obrigado meu irmão eu comprei vermictina a hora que você mandou lá no zap viu eu não menosprezo não estou ligado Deus usa os vasos e eu pego tá é que eu estou numa batalha de remédio aqui estou tomando amoxilina niminzulida abrilar eu não lembro o nome do remédio da inalação e mel e vai um monte de coisa mas vamos lá tá eu também estou rouco então meus amados entenderam um cantinho uma almofada uma caixinha de som tocando um fundo alguma coisa e outra eu acabei a live não é para você parar de orar não você está animado continua a hora por todos os seus pedidos que está ali e vamos para cima amém vamos para cima que começa a campanha de madrugada após você está super disposto nunca nunca é por opinião campanha campanha ó tem bem no meio da fuça do cão todo inferno eu profetizo vai ter que bater em retirada todo ataque das trevas contra a tua vida terá que fugir por sete caminhos prosperarás completamente em nome de Jesus em todos os teus desejos e em todos os propósitos será o Yom Kippur que trará rompimento e destravamento para tua vida casa ministério finanças e família em nome de Jesus receberás o oculto profundo o secreto impossível e improvável comerás o melhor dessa terra desfrutarás o melhor dessa terra voltarás a ter saúde eu profetizo dez quinze vinte anos a menos na tua saúde em nome de Jesus sabe o teu organismo todo realinhado todo animado células mortas sendo destruídas enfermidades e doenças sendo banidas da tua vida espíritos que te confrontam familiares sendo amordaçados trancados e banidos para sempre sucesso no ministério rompimento antigas portas que estavam fechadas se abrindo para você passar em nome de Jesus de cada mês que chegar na tua vida dez salários do que você recebe hoje em cada mês você está recebendo a quantidade hoje eu estou orando já em Yom Kippur nós vamos ver até quando quantos meses vai demorar para acontecer isso nós vamos clamar para todo mundo dez quantias do que você recebe hoje para que Deus abra as portas e conduza amém para você ser também uma coluna de sustento no reino só que nós vamos pagar um preço alto entenda isso preço alto ah eu vou entrar na campanha para ver não você está proibido de entrar para ver você vai entrar para fazer você não vai entrar para ver pai está proibido de pessoas entrar para ver vai entrar para fazer até o final vai passar sono vai ficar com a olheira vai ser as olheiras mais bem recebidas que você vai ter na vida amém vocês vão ver como é que é batalhar no reino você vai entender o que é desde os dias de João Batista até hoje o reino dos céus é tomada a força você vai tomar as suas coisas lá no céu sua casa as suas coisas eu me levanto eu me levanto com vocês em nome de jesus viu eu estou doente tá e eu vou entrar na campanha então não tem desculpa não visse vou entrar na campanha hoje até o Yom Kippur eu vou quebrar tudo com vocês mas eu preciso de pessoas também orando por mim não pode ser só eu dando cobertura não e queridos eu estou indo para a guerra lá na África mas eu estou indo mais para a guerra ainda começando essa campanha porque muita gente vai ser beneficiada muita gente vai conquistar o sobrenatural amém então conto com todos vocês entrou está dentro não pode sair é até o final mas pode colocar por isso que é bom você não vai me deixar de preparar teu canto agora que você acabar a live aqui vai lá prepara o teu canto tá ai após eu vou fazer com você e com outras pessoas e o Yom Kippur não está proibido é só comigo eu vou pagar o preço com você você vai fazer o Yom Kippur com a gente aqui do começo até o final eu que vou cuidar de tudo eu que vou entrar em guerra que você vai aprender certinho como é que a gente faz uma bagunça no reino limpa a tua história de porcariada de herança maldita coisa hereditária quebrar tudo citar o nome de cada capeta repreender ele entrar em cada área é homossexual é de finança é tudo eu vou falar tudo que eu sei mas vocês vão fazer comigo e eu faço essa aliança agora eu vou orar com quem quer se você só está assistindo a live e não vai entrar só não não diga amém quem dizer amém aqui está dentro tá eu vou ligar agora nos céus Mateus 18 diz que tudo onde dois ou três concordarem na terra é ligado nos céus eu vou entrar numa campanha talvez seja a campanha mais forte da sua vida eu não estou falando isso para te emocionar vocês já sabem que eu sou uma pessoa que vai lutar eu passo a noite no monte eu subo mesmo a montanha eu não estou ali para passar a mãozinha na cabeça do cão amém fecha os olhos e abre as mãos agora tá Senhor meu Deus e meu Pai eu estou aqui diante desse altar que é santo que nós temos orado papai há sete anos papai em nome de Jesus oh Senhor eu quero ligar nos céus agora a aliança eu quero fazer conexões de golden connections daqui com onde meu irmão ou minha irmã estiver nós vamos pagar o preço na madrugada três horas da manhã hora das trevas por que hora das trevas papai é o horário Senhor onde nós vamos fazer a batalha espiritual é no horário principal Senhor nesse horário pai nós vamos tomar um banho ah mas eu já tomei nós vamos tomar um banho pra acordar ah mas eu não quero tomar um banho você vai enfiar a cabeça debaixo na água quente e vai lavar a cabeça esticado lá vai enxugar e fala agora eu estou pronto pra campanha porque o banho faz parte da campanha pra quem esteja acordado nós vamos morar de pé caminhando dentro da casa dentro do quarto dentro da sala amém pai ah Senhor nós vamos estar concordando dizendo amém dando glória papai em nome de Jesus escrevendo num caderno que vai estar em cima da mesa que vai ser os nossos pedidos pro Yom Kippur nós vamos ter tempo pra mandar esses pedidos pai nós vamos fazer isso com esmero com dedicação porque papai nós estamos fazendo aliança com o Senhor e com o apóstolo Ronaldo e apóstolo em nome de Jesus ó meu pai vou pedir pra ela se ela pode também estar conosco alguns dias às três da manhã e será um grande mover do teu espírito pai um grande mover pra tirar pessoas de regiões de cativeiro pra regiar papai igreja Senhor que não crescem Senhor de regiões de cativeiro papai pra regiar pessoas ó meu pai de emaranhados de satanás onde não cresce qualquer área da sua vida e em nome de Jesus nós faremos batalha espiritual nós faremos o inferno retroceder e avançaremos levando o nome de Jesus Cristo no peito o nome do Deus Jeová Rafa e o nome do Deus Espírito Santo a trindade santa meu pai a qual nós servimos levantando a Bíblia como nossa regra de fé e conduta e o sucesso será tremendo no nome de Jesus amém povo de Deus amém 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 quem concordou diz amém quem vê essa live amanhã que eu vou postar ela como vídeo também pra quem não teve agora tava em culto agora vê mas ó vamos começar rasgando tá a pessoa da minha casa que não viu ai tava fora tava estudando não sei o que chama ela falou querido acabou a noite pra nós deu três horas da manhã a figueira vai chacoalhar os alicerces dos cárceles vão tremer a terra toda vai ter redemoinho de fogo lá fora anjos passando aqui dentro querubim chegando vai ser o auê amém então te prepara tá te prepara é muito doido é muito doido tá três horas da manhã até lá é doideira é doideira vai chegar cansado um dia vai chegar cansado um dia mas o mistério tá no banho amém chegar lá e banho em meia hora orando intercedendo orando em língua estranha se eu ficar orando em língua estranha na live você não vai falar ai apóstolo tem que ter alguém que interprete não é hora de você orar em língua estranha também se tiver gente que não que não não ora em língua estranha vai orar porque vai ser batizado gente vai ver anjos de madrugada gente vai ter sonho profético você vai ativar querido você vai ser ativado você vai ficar loucão você vai querer vir pra base Deus vai vai operar já antes te trazer condição aí pra você fazer as viagens missionária vai ser uma doideira amém e lembrando que já foi mais de 50% das vagas aqui pro Yom Kippur se quiser vir fazer aqui já corre porque senão vai ter jeito só de ser em hotel lembrando você lembrando você que no sábado a gente vai subir o monte da Anhangava última vez nós subimos de 83 pessoas foi o maior número de pastores subindo lá no Yom Kippur nós vamos subir de novo tem a pessoa que vai vir aqui só no domingo na segunda e tem a pessoa que vai chegar na sexta-feira pra ir no monte tá então vai ficar sexta sábado, domingo e segundo tá então querido chama o Cauê conversa lá porque 3 horas da manhã eu tô aqui de volta em nome de Jesus amém amém vai ser terrível 3 horas 3 horas você não vai me ver aqui você vai ver 3 e 15 porque 3 horas eu vou estar tomando banho amém ó que Deus te abençoe que Deus te honre até as 3 horas fui